Olá, sejam bem-vindos ao Cris Resenhas Americanas. É isso mesmo que você tá vendo, o vídeo de hoje não é um voiceover. Hoje eu tô fazendo um vídeo especial em português pra vocês. Hoje eu tô trazendo pra vocês as novidades dos aumentos de preços. Zé Chanel vai aumentar de preço novamente, mas eu tô trazendo aqui algumas das minhas bolsas que vão aumentar o preço agora e mostrando pra vocês, fazendo uma comparação, pra se você tá em dúvida o que você comprar, definitivamente esse vídeo vai te ajudar porque tem aí vários modelos de bolsas da Chanel e são as bolsas que vão aumentar o preço. Dessa vez não vai ter um aumento na Classic Flap, né? A bolsa clássica da Chanel aumentou de preço aí em novembro, mil dólares foi o aumento, então com certeza não aumentará agora, mas eu acho que vai aumentar aí um pouquinho antes do Dia das Mães, já vai aumentar novamente. Provavelmente outros mil dólares, que vai ir pra nove mil e oitocentos dólares, mas agora eu vou falar dos aumentos de preço que vai acontecer a semana que vem. Isso significa que se você tá vendo esse vídeo agora e você quer contatar a sua vendedora, de repente você entrando em contato com ela consegue alguma coisa antes do aumento de preço. E se você não está interessado em comprar nada da Chanel agora porque os preços realmente são exorbitantes, uma das razões por que eu faço os vídeos em português é que existem muitas bolsas que têm mais ou menos a mesma silhueta, mesmo nas marcas que não sejam famosas. Você fica por dentro do que eles têm e você vai com a sua budget, você vai com o seu dinheiro e vai comprar o que cabe no seu orçamento. E tem silhueta parecida, você vai saber mais ou menos o que procurar, que se assemelha pra te dar aquele look, aquela vibe de uma bolsa de luxo. Vou começar com a Coco Randall. Coco Randall vai ter um aumento de preço agora. Agora eu sei que vocês vão pensar, nossa, mas acabou de aumentar, que eu vi a sua resenha, aumentou uns quatro meses atrás e já está aumento de novo. Vou comparar pra vocês dois tamanhos. Eu tenho ela aqui nos dois tamanhos, eu tenho ela na pequena e tenho ela na média. E a Coco Randall ainda tem um tamanho mini e ela tem também o tamanho maior, que é o tamanho large, tá? Então essas são as duas comparações. Quando eu comprei essa bolsa, ela custava 3.800 dólares. Agora ela está custando 4.600. Agora ela está custando 4.600 e o aumento dela vai ser aí pra 4.800. Geralmente quando ela chega no aumento de preço, nas bolsas não clássicas os aumentos têm sido entre 300 a 600 dólares, tá? Eu sei que a bolsa Coco Randall não é o que nós chamamos de seasonal bag, mas ela não é uma seasonal que vem só uma vez, ela é uma seasonal recorrente. Cada season, eles trocam, uma season eles lançam, outra season eles não lançam. É alternado, assim como a Trend CC também, que eu já fiz resenha do canal. Todas as bolsas eu já fiz resenhas no canal e com certeza você vai conseguir encontrá-las por aí. Vai aí pra vocês, ó, de bolsa. Essas são as duas versões. Essa daqui dá pra você usar, eu acho que se você não carrega muita coisa, dá pra você usar dia e noite, eu não carrego muita coisa. Aqui cabe um celular, aqui cabe um iPhone Pro Max, tá? Aqui cabe uma carteira, aqui cabe chave do carro, ainda sobra bastante espaço. É uma bolsa bem espaçosa. Na época que eu comprei essa, eu paguei 3.800, como eu falei pra vocês, e o interior dela não era de couro, o interior era de tecido. Já nessa daqui, uma versão, a versão mais nova da Chanel, todas as Coco Randles agora são bolsas que tem o interior de couro, que é perfeito, meninas, porque segura aí muito mais o shape da bolsa por muito mais tempo. Aí, ó, linda ela, tá vendo? A mesma coisa dentro, nada mudou, só a questão que... A outra também tinha o cartão de autenticidade, e essa daqui já é só o shape. Bolsas maravilhosas. Essa bolsa também eu posso usar do dia pra noite, como você pode até viajar com ela, porque ela é espaçosa, ela é maior do que a Coco Randles Mall, mas ela ainda é de tamanho aceitável pra sair pra um jantar, pra sair pra um passeio. Muito, muito bonita essas bolsas. E você pode também, ela destaca a alça, e você pode até aumentar a alça com um extensor, tá? Mas essa é a diferença de tamanho, ó. Essa é a diferença de tamanho entre uma e outra. E aí você vai pagar um pouquinho mais. Essa vai de R$4.600 pra R$4.800, e essa vai de R$5.000 pra R$5.500. Eu acho que eu paguei R$4.800 nessa daqui há quatro meses atrás. R$4.700, R$4.800, mas tem um vídeo aí no canal, vocês vão poder ver. Agora, pra uma bolsa que ninguém fala mais, eu vou fazer uma comparação pra vocês entre a bolsa Boy Bag e a Chanel 19. Como vocês sabem, a Boy Bag era a Eat Bag de 2012, 2013, todo mundo queria a Boy Bag. Ela dá mais versatilidade. Pra bolsa clássica, e que pra algumas pessoas é boring, é uma bolsa mais de 100 horas, que é a Classic Flap. Então, essa é o que a Chanel veio pra atrair o público mais jovem, né? Que foi um sucesso também. Toda season, a Chanel sai com a Chanel Boy. Da mesma forma que ela sai com a Chanel 19. Toda season. Então, são bolsas clássicas. Não são tão clássicas como a Classic Flap, mas são clássicas. Então, vamos lá. Ela por dentro, que eu já mostrei antes, eu fiz um vídeo também, uma resenha aqui. Acho que eu fiz um unboxing. Ela por dentro, ela é de tecido. Tá? Então, não é tão boa quanto uma bolsa que é de couro por dentro, mas ela é muito boa. As meninas reclamam que aqui elas ficam sag, né? Que ela tende a ceder um pouquinho. Ela só cede se você colocar ela debaixo do braço e colocar o braço em cima. Então, ela cede, sim. Você tem que ter cuidado como usá-la. Então, a bolsa que você vai ter muito... Tem que ter muito mais cuidado comparado com a Coco Handle. Essa é de Gold Skin, então ela é mais sensível. Coco Handle que vem caviar. Aqui, não tem pra ninguém a durabilidade dela. A comparação delas, tá? Ótimas bolsas. Essa daqui também, day to night, né? De dia pra noite. Agora, vamos comparar aqui as duas? Vamos dar uma comparada aqui, ó. Olha que maravilha. Como eu disse em 2013, aí 2012, 2013, essa era a Eat Bag, que foi substituída agora por essa. Você pode ver que ninguém mais fala dessa bolsa. Acho que eu sou uma das únicas que continuo insistindo falando dessa bolsa. Ela tem dois tamanhos, tá? Ela tem três tamanhos, mas os tamanhos mais populares são a média e a pequena. A pequenininha vem aqui, eu acho que ela fica mais bonitinha até no corpo, fica muito... Ela veste muito bem, tá? E o que eu vou falar? Como eu disse, essa bolsa era a Eat Bag de 2012, 2013. Era a Eat Bag. Todo mundo foi da Classic Flap, que era mais a bolsa mais boring da Chanel, que era a bolsa mais madura da Chanel pra senhoras, para essa. Que naquela época também eu não era muito louca por Classic Flap, não. Eu achava que a Classic Flap era, sim, mais senhorio. Mas como a gente envelhece, né, o tempo passa e nossos gostos também mudam bastante. E eu acabei caindo nas graças aí da Chanel Classic Flap. Mas por isso que é interessante comprar o que você ama, porque eu não me importo, mesmo que ninguém está usando a Chanel Boy, eu não me importo de usá-la, eu não me importo de sair. E essa bolsa me arranca muitos elogios. Eu recebo muitos elogios com a Chanel Boy. Aqui está uma comparação. Com certeza, a Chanel Boy vai te durar mais do que a Chanel 19, porque até a silhueta dela é uma silhueta mais clássica, né? Você vai encontrar essa silhueta em qualquer marca. Você vai encontrar uma silhueta de envelope, assim, parecida. Então, é uma bolsa prática que vai durar o tempo, tá? Já a Chanel 19, por mais bonita que é, não sei quanto essa bolsa vai estar hot em 10 anos ou em 15 anos. Não sei como vai estar. E apesar disso, porque ela é uma bolsa molinha, ó, essa bolsa, pode ver, ela tem estrutura. Como a Chanel 19 é uma bolsa molinha, ó, sem estrutura nenhuma, eu ainda não comprei um bag shaper pra essa bolsa. Eu tenho que comprar. Mas você já dá pra perceber, ó, que ela, acho que no primeiro vídeo que eu mostrei que ela tava mais inteirinha. Aqui, ó, tá vendo como ela cede um pouquinho mais? Se você for no vídeo que eu postei no unboxing, ela não descia assim. Então, eu preciso realmente de um bag shaper pra deixar ela no shape dela. Realmente. Por essa maleabilidade dela, ela não vai ficar tão bonita e tão estruturada daqui uns anos como essa. Que já é estruturada por natureza. Ela por dentro, né? Ela também é de fábrica, de tecido por dentro, tá? Bem espaçosa, né? Se você é mamãe, como eu, que você quer um espaço, então, com certeza, é bom você ter uma bolsa que dá pra dia e noite. Então, essa dia e noite, essa dia e noite também. Só que essa é mais casual, né? Essa é um pouquinho mais dress-up. Mas dá pra você fazer várias coisas com essa bolsa. E, definitivamente, aqui cabem garrafas de água, cabem várias coisas. Ao contrário das outras, tá? De repente, a boia até cabe uma garrafa de água. Deixa eu ver. Deixa eu ver se cabe uma garrafinha de água na boia. Mas, se eu colocar água, acho que vai me faltar várias coisas. Ó, a boia também cabe uma garrafa de água, tá? E é uma garrafa grandinha. De meio litro. Coube a garrafa de água. O mais importante do que é gostar do modelo é saber pra que você vai usar a bolsa. Você precisa de ser uma bolsa multiuso ou é só uma bolsa que você precisa pra uma ocasião especial? Se é uma bolsa só pra ocasião especial, definitivamente é essa. Te leva num casamento, numa festa, num club. Quando a gente puder ir voltar pra ir no club, né? Então, eu acho que essa daqui ela é perfeita. Se você quer uma coisa versátil, que dá pra você usar pro trabalho, quanto dá pra você ir pra um teatro, quanto dá pra você ir pra um passeio à noite, um jantar, essa daqui é bem versátil o tamanho dela. Eu sei que o tamanho parece ser grande, mas eu tenho várias fotos dela no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é o mesmo nome do canal, Cris Resenhas Americanas. Então, lá você vai ter várias fotos e outfits do dia. E, então, essa daqui, por mais que ela parece grande, quando você coloca ela no corpo, ela não é tão grande assim. Ela é uma bolsa média. E eu acho que ela fica até menor no corpo do que a Trend CC. Tá bom? Se eu fosse ter só uma bolsa, eu compraria essa, tá? Por mais que ela não é tão versátil pra o dia a dia, pra trabalho, se eu tivesse só uma bolsa da Chanel, eu não ia querer levar pro trabalho mesmo. Então, eu ia deixar uma bolsa mesmo só pra um passeio, pra uma casinha especial. Eu compraria uma bolsa assim, que me duraria muito mais do que uma bolsa que eu ia ficar batendo pra trabalho e pra várias coisas. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário qual dessas bolsas é a sua favorita. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!